A verdade sobre o Whey Protein, tudo que você aí precisa saber, como o que é realmente o Whey Protein, qual a diferença entre Whey isolada, concentrada ou hidrolisada, ou então qual delas é a melhor pra você, qual é a melhor hora ou então a hora certa pra tomar o Whey Protein. O Whey Protein engorda? O Whey Protein faz mal pros rins ou pro fígado? É verdade que o Whey Protein não pode ser misturada com leite? É, eu sei, as perguntas e as dúvidas da galera são muitas, mas nesse vídeo eu vou responder todas elas, e o melhor, rápido e de uma maneira tão fácil que qualquer pessoa pode entender. Então amigão, se você aí usa o Whey Protein, ou então pretende usar e não sabe a resposta pra alguma dessas perguntas que eu te fiz antes, você precisa ver esse vídeo até o fim. E aí galera, eu sou Sérgio Fiali do canal Revolução do Corpo, e no vídeo de hoje nós vamos falar tudo o que você precisa saber sobre a Whey Protein. Mas pra ser sincero com você, você precisa ter cuidado. E sabe por quê? Se você ainda não sabe, o valor desse suplemento varia entre 70 e 300 reais. Agora imagina só, você gastar essa grana todo santo mês, e depois descobrir que tava jogando o seu dinheiro fora. Triste né? Por isso eu resolvi gravar esse vídeo, pra você aí começar a fazer as coisas certas, e melhor, parar de jogar o seu dinheiro no lixo. Vamos lá então? Agora vem aquela pergunta, você aí, sabe o que é realmente Whey Protein? Hã? Não! É muito simples galera, a Whey Protein é basicamente proteína em pó, vinda do soro do leite, e provavelmente você já usava desde criança e nem sabia. Mas calma aí, eu não tô falando que a sua mãe bombava os seus sucrilhos ou a sua mamadeira, é que o Whey Protein é encontrado no leite de vaca. A caseína compõe 80% do leite, e a Whey Protein, os outros 20%. E quanto mais o Whey é filtrado, mais puro ele fica. E é aí que surgem aqueles tipos diferentes de Whey Protein. Mas eu sei, agora você pode estar se perguntando, ou me perguntando melhor. Fialho, quais são os tipos diferentes de Whey Protein? Existem basicamente 3 tipos diferentes de Whey Protein. E cada um deles passou por um processo de filtragem. Uma escala do menos filtrado para o mais filtrado, ficaria assim. O Whey Protein menos filtrado é o concentrado, depois vem o isolado, e por último o mais filtrado é o hidrolisado. O Whey concentrado é o mais barato. E pra ser sincero com você, na minha opinião, é o Whey que oferece a melhor relação custo-benefício. Já o isolado oferece mais proteínas por doses que o concentrado, com cerca de 95% de proteína. Porém, é claro, o valor já é bem mais alto que o concentrado. Então se você não faz uma dieta certinha à risca, ou com acompanhamento profissional, vai por mim. Não vale a pena comprar uma Whey isolada ou hidrolisada, gastando rios de dinheiro e jogando seu dinheiro no lixo. E por último, nós temos o Whey hidrolisado. Esse é o mais filtrado e o que menos tem impurezas. Ele passa por um processo de hidrólise, mas eu não vou ficar entrando em detalhes técnicos chatos aqui. A diferença é que quando nós tomamos o Whey hidrolisado, é como se já tivéssemos pré-digerido. Facilitando e agilizando a absorção dos nutrientes pelo nosso corpo. Tá bom, não sei, você ainda deve estar me perguntando agora. Sérgio, qual é o melhor tipo de Whey então? Bom, independente de qual deles você use, fique ciente de uma coisa. Whey protein não faz mágica, mas com certeza você vai estar ingerindo um ótimo suplemento. Inclusive a Whey protein é a melhor proteína em pó que existe no mundo até hoje. Existem vários estudos que comprovam que realmente a Whey protein estimula a síntese da proteína. Ou seja, como suplemento, ela realmente ajuda a acelerar o crescimento de músculos no seu corpo. Se você treinar, é claro, a sua escolha vai depender do seu bolso e do seu objetivo. Eu sempre digo, se você que está vendo esse vídeo não é um atleta, ou então não faz uma super dieta regradinha, bonitinha, é melhor então que você faça como eu e compre uma Whey concentrada. Agora, se você está com grana sobrando e está fazendo dieta restrita, mas gente, só se você está fazendo uma dieta restrita, aí vale a pena comprar a Whey hidrolisada, porque ela é mais filtrada. Ah, entendi então, Sérgio. Quer dizer que quanto mais puro o Whey protein, melhor? Galera, o Whey protein é o Whey protein. Visando o custo-benefício, como eu já falei antes, a melhor é o Whey protein concentrada. Pois ela vai gerar, sim, todos os resultados anabólicos que você precisa. Mas é claro que sempre tem um porém, né? As versões isolada e hidrolisada não contém lactose, e também muito menos gorduras e carboidratos. Então, se você aí é intolerante à lactose, ou está fazendo uma dieta 100% restrita, use essas versões mais caras que eu falei antes, porém mais filtradas. E agora você aí pode estar querendo me fazer aquela perguntinha que todo novato sempre me faz. Fialho, qual é o melhor horário para tomar o Whey protein? Bom, se você aí gosta de tomar o Whey protein depois do treino, geralmente misturado com outros suplementos, como glutamina, creatina, carboidratos, você pode continuar fazendo isso. Mas o uso da Whey protein não se resume somente após o treino. Na verdade, você pode usar sim depois do treino, mas também pode usar em qualquer horário do dia. Lembrando, galera, a Whey protein é apenas um suplemento, e você não deve passar o dia inteiro se alimentando só de Whey protein. E agora chegamos àquela parte das verdades e as mentiras sobre o Whey protein. O Whey protein realmente engorda? Não, 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 não. O Whey protein não engorda. Pelo contrário, diminui o apetite e até ajuda aquelas pessoas que estão em dieta. O Whey protein sozinho não é capaz de acumular gordura. Mas se você aí é riquinho, filho do Silvio Santos, sei lá, encher o seu cu de Whey protein três vezes por dia, e depois sair para comer lanchinho com os amiguinhos, Aí, amigão, só Jesus para te ajudar. O Whey protein precisa ser ciclado? Não, 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 não. Ciclar o Whey protein é a mesma coisa que chegar para você agora e dizer para você ciclar peito de frango. O Whey protein faz mal para os rins ou para o fígado? Não, o consumo de Whey protein não faz mal em pessoas saudáveis, nem no rim, nem no fígado, nem em lugar nenhum. Sabe o que você aí tem que se preocupar de verdade? Sobre o rim, ou o fígado, ou qualquer coisa? É em parar de tomar cachaça, parar de comer lanche, parar de usar droguinha em rave. É, é isso que você tem que se preocupar. E não com o Whey protein. Isso sim pode fuder com a sua saúde e com o seu corpo. Essa é a verdade. Não quer ouvir a verdade? Vai para outro canal. O Whey protein não pode ser misturado com leite? Pensa aqui comigo. Da onde vem a proteína do leite? Do leite, né? Espero que você tenha respondido do leite. Então por que raios você tem que tirar o leite da proteína? Muitas pessoas falam que é porque a absorção fica mais lenta. E isso é verdade, mas não tem problema nenhum. Dependendo da situação, é claro, É até importante você tomar o Whey protein junto com o leite sim. A diferença é que se você estiver numa dieta restrita, dependendo de como for a sua dieta, você vai evitar o leite para ter menos gordura. E vai beber com água. Fácil de entender, né? E para saber mais sobre dietas, drogas e qualquer outra coisa, preste atenção. Não saia por aí enchendo o cu de porcarias. Consulte um profissional. Não se mate, seu idiota. Resumo de tudo, galera. O Whey protein é sim eficiente e ótimo para que a gente possa atingir a dose diária de proteína que a gente precisa. Além de gostosa, fácil de carregar e fácil de fazer. Em relação ao custo-benefício, é claro que eu recomendaria, como eu já falei antes, a Whey protein concentrada. A não ser que você seja rico ou então que esteja numa dieta restrita e acompanhada por um profissional. O Whey protein não engorda, não mata, não deixa careca, não deixa brocha, não faz mal para o rim, não faz mal para o fígado e você pode tomar sim. Você pode mostrar para os seus pais para eles ficarem mais tranquilos e de repente deixarem você tomar. Se bem que eu falei palavrão, né? É melhor não mostrar, não. E esse foi mais um vídeo que vocês pediram. Então se você ficou com alguma dúvida, comente aqui embaixo. Se você ainda não é inscrito, aproveite e inscreva-se agora para receber vídeos novos toda semana. Então se você gostou, ajude a gente a bater o recorde de like. Deixe o seu like aqui agora e a gente se vê no próximo vídeo.